Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal, passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa, e não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixa louca Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa, quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar, e por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então passa, segue todas as regras, deixa a vida sem graça E eu não sei quem inventou a vodka, mas só sei que é de outro patamar Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixa louca Tem café, mas prefiro um chá, que é pra relaxar e te deixa louca Você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é, é só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café